Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode fazer uma transferência aqui do PagBank para qualquer outro banco. No exemplo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma transferência para o mercado pago. Mas é só você seguir o mesmo procedimento para o banco que você quer enviar o dinheiro que vai dar certo do mesmo jeito. Então aqui serve para qualquer conta que você for enviar o dinheiro. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em transferência. Quando você clica aqui, ele pergunta se você quer transferir para um novo contato ou se você quer transferir para suas contas que já estão cadastradas. Por exemplo, aqui já tem uma conta cadastrada no meu banco Inter, só que eu quero enviar, não é para o banco Inter, é para o mercado pago. Eu vou vir aqui e adicionar uma outra conta. E eu já vou mostrar como que a gente vai fazer isso. Só voltando aqui, olha, se você for transferir para um novo contato e não seja uma conta sua, seja uma conta de terceiro que você vai estar transferindo esse dinheiro, você pode vir aqui, olha, transferir para novo contato, você coloca o CPF da pessoa e continua o procedimento, tá? Que eu vou fazer aqui agora, nessa opção aqui de minhas contas. Então eu vou clicar aqui no meu nome, eu vou adicionar uma outra conta. Aqui ele pede para mim escolher qual o banco que eu quero transferir. Tem a opção aqui que ele já me dá de cara, das mais utilizadas, os bancos mais utilizados. Mas como o mercado pago não está logo aqui de cara, eu vou buscar ele aqui, tá? Então aqui, se você souber o código do banco, você pode colocar o código ou, mais fácil ainda, você buscar pelo nome, né? Pronto, mercado pago. Já me aparece aqui, olha, é o 323. Aqui ele está perguntando que tipo de conta é, se é uma conta corrente, poupança ou uma conta de pagamento. No caso, o mercado pago, ele é uma conta de pagamento. Então sempre que você for transferir o dinheiro, você pergunta a pessoa se é uma poupança, se é uma conta corrente, para você poder escolher a opção correta aqui. Lembrando, pessoal, que aqui no PagBank, as transferências são ilimitadas. Você não vai pagar nada, não vai ter nenhum custo para você transferir aqui do PagBank para outro banco, tá? Essa é uma das vantagens de você ter uma conta do PagBank. Porque se você tem uma conta, por exemplo, da Caixa Econômica, do Itaú, Bradesco, provavelmente você vai pagar a TED e não é um valor barato, tá? Geralmente está na casa aí de quase 10 reais. Aqui, olha, o mercado pago, ela é uma conta de pagamento. Assim como o próprio PagBank também é uma conta de pagamento, tá, pessoal? Olha, ele está pedindo aqui para me adicionar o número da conta com o dígito. Eu vou digitar aqui, botei aqui o número da conta e agora eu vou clicar aqui em continuar. Ele está me perguntando qual o valor que eu quero transferir. Então eu vou botar aqui, ó, um valor de 40 reais que eu vou transferir. Vou clicar em continuar novamente. Aqui ele já aparece os dados, né, para me confirmar, para me ver direitinho se está tudo correto, tá? Lembrando que a transferência, ela é imediata, quer dizer, não chega a ser imediata, mas menos de uma hora já é acreditado na conta da pessoa que você está enviando, seja sua ou de terceiros. E eu vou confirmar essa transferência. E está vendo que essa operação aqui, ela é grátis, está vendo aqui, ó? Tarifa grátis, não tem tarifa nenhuma para fazer a transferência. Vou clicar aqui, ó, confirmar transferência. Ó, pronto, a transferência, ela foi realizada com sucesso, tá? Muito fácil, muito simples. Se eu quiser, eu posso vir aqui e salvar esse comprovante, tá? Se você ainda não tem uma conta no PagBank, você não paga nada para você criar a sua conta, mesmo que de repente você não use logo de cara, mas você pode criar a sua conta e a hora que você precisar, já está aqui, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição de um convite para você fazer a sua conta no PagBank. Agora, eu vou lá na minha conta do Mercado Pago e eu vou ver se esse dinheiro já caiu. Vocês podem ver que eu estou fazendo essa transferência e agora é R$ 9,34. Ele ainda não caiu aqui, R$ 9,34. Eu estou com R$ 20,00 de saldo, como eu transferei R$ 40,00, eu deveria ter R$ 60,00 aqui. Eu vou dar até uma atualizada, porque de repente já pode ter caído. Vamos lá, vou atualizar aqui, olha. Ainda não caiu. Pessoal, eu tinha pausado o vídeo, tá? Eu estava esperando cair o dinheiro do Mercado Pago, acabou que eu esqueci, né? Passou um pouquinho o tempo, mas como vocês podem ver aqui, olha, já entrou os R$ 40,00. Então é bem rápido, tá? Essas transferências são feitas em menos de uma hora, mas às vezes em questão de 5, 10 minutos já está na sua conta. Deixa eu voltar aqui no PagBank. Pessoal, como vocês puderam ver, é simples fazer essa transferência aqui, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha conseguido tirar suas dúvidas e que você consiga fazer tranquilamente aí no seu aplicativo, tá bom? Então se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei aqui, se inscreva no canal para você sempre assistir novos vídeos aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.